Boa tarde pessoas, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, que são em debate do anime da temporada, porque é o anime que eu tô mais gostando, é o anime mais interessante, e é o anime que tá sendo bem construído, apesar da pluralidade de elementos que ele insere dentro dele. É o Decadence, que eu gosto de chamar de Decadência, ou Decadence. Porque, eu não sei se acerto essa metáfora do nome, é ou não, tem a ver ou não com Decadência, mas tem tudo a ver no anime, a palavra Decadência, em relação ao plot do anime. E o porquê que eu quero falar desse anime, é porque ele faz uma coisa muito interessante, ele pega um monte de clichê, um monte de elemento batido, e reveste em uma outra estrutura, em um outro contexto, e dá vida pra esses elementos, tornando ele um anime extremamente original. Por exemplo, ele é um shonen de batalha, ele é um survival, é um shonen de batalha porque tem as batalhas contra os monstros, os chefões ali, tem os rankings dos guerreiros, ele é um survival porque ele tem ali as pessoas que estão literalmente lutando contra esses monstros, que meio que não são monstros, ele é meio que um isekai, no sentido de que os ciborgues vão pra um mundo interno pra lutar contra esses monstros específicos desse mundo interno, ao mesmo tempo que ele não é um isekai, ao mesmo tempo que ele é um anime de apocalipse, ou não apocalipse ou não, de... Ah, é, um anime apocalíptico, né? Onde a sociedade entrou em declínio, a sociedade entrou em decadência, sobrou só um planeta arrasado, os humanos transcenderam pra uma raça nova que são os ciborgues, os humanos são os ciborgues agora, que eram os antigos humanos. O que sobrou dos humanos ficou ali naquele parque sendo administrado pelos ciborgues, usando eles de escravos e como se fossem, sei lá, pessoas vivendo de maneira primitiva, dentro de um jogo que eles não sabem que é um jogo, que é a realidade deles. dentro de uma bolha, que é a própria sociedade da estrutura que eles usam, que é a própria decadência, né? Que é o nome da estrutura, se eu não me engano é essa o nome da estrutura. Então é um anime extremamente plural, com inúmeros elementos, tem elemento de sekai, elemento de survival, elemento de shonen, elemento de, sei lá, tem até mais um aqui que eu queria debater que eu esqueci agora. Mas, enfim, cara, é bizarro, cara, é bizarro como eles conseguem fazer todos esses elementos confluírem num plot, e o plot fica muito interessante. Primeiro, esses ciborgues, né, em geral, o panorama dos ciborgues, que são seres humanos, que já estão em uma sociedade extremamente avançada, com uma ordem hierárquica, com uma ordem de império ali extremamente rígida, tipo, eles não podem, eles têm que cumprir as regras, se eles não cumprem as regras, a estrutura maior, que eu não sei qual é o governante deles, né, que é o ciborgue superior, ou a IA, ou alguma coisa assim, elimina eles, eles têm um mundo de entretenimento, que é tanto o mundo de sekai, quanto o mundo de gameplay, de MMORPG, então pode ser também entendido como uma aventura MMORPG, num mundo de RPG, ou seja, um anime de jogo, porque para os ciborgues aquilo é um jogo, literalmente, eles entram em avatares, mas, enfim, os avatares, no caso, são o corpo que eles entram, que são corpos humanoides, eles não têm mais corpos humanoides, eles entram em avatares físicos humanoides, eles se baixam nesse corpo avatar, para jogar o jogo dentro desse cenário, que é um cenário que não é um jogo típico de RPG, que é um cenário fictício, é um cenário real, é um RPG realístico, porque tem pessoas vivendo ali de fato, e aqueles monstros, eles são artificiais, os monstros, eles são programados, mas as pessoas que estão ali são humanas, isso é absurdo. Você entendeu o quanto esse anime é interessante? Ele tem um panorama de uma miscelânea de elementos, mas funciona tão bem, porque é tão bem organizada essa miscelânea, e ele pega, por exemplo, esse elemento de Sky-Fi dele, de sociedade decadente, que é uma cidade meio neon, a sociedade dos ciborgues é uma sociedade toda coloridinha, toda estruturada, eles vivem no espaço, e toda bonitinha. Já a sociedade que vive abaixo, que vive na Terra Decadente, que é o planeta destruído, que temos ali a Natsumi e a Fei, por exemplo, que são humanas, eu acho que a Lin-Mei também, a Lin-Mei é uma de suporte lá que também é humana, enquanto tem o Kaburagi, tem os outros caras que são os ciborgues, né, os humanos que ascenderam no mundo. E embora tenha esse apocalipse, embora tenha esse MMORPG verdadeiro, que joga os ciborgues nos avatares por entretenimento dentro do mundo, propositalmente feito para entretenimento, que nada mais é do que rankear e matar bicho, que é um isekai porque é um mundo paralelo, né, onde o Kaburagi pode, por exemplo, se eu não me engano, ficar preso dentro do avatar dele, e perder a conexão com a origem dele, talvez. Mas ao mesmo tempo ele tem todo um controle, toda uma gerência desse reino dos ciborgues, sobre esse mundo que é um mundo escravo, é um mundo de escravos, é um mundo de marionetes, é um mundo de... enfim, é sádico pra caralho o cenário. E tem dois tipos de guerreiros, são os guerreiros que são os ciborgues em avatares, que são os guerreiros mais fortes, assim, os Gears, e tem os guerreiros que são os humanos, que eu não lembro o nome deles agora. São fighters, né, não sei. Que eu não tenho o nome aqui, eu esqueci o nome deles agora. Que são os guerreiros que são humanos, são moradores do planeta, que não sabem o que é um jogo, e vão pra essa profissão específica de caçar os monstros pra libertar a humanidade. Eles são gerenciados por um líder que é um ciborgue, num avatar humano, então eles estão sendo manipulados. Mas esses humanos sobreviventes, esses villagers aí, eles também são, eles não podem sair da programação, eles como se fossem humanos artificiais e humanos não artificiais ao mesmo tempo. Por que que eles são humanos artificiais? Porque aparentemente se eles saírem da programação deles, eles são eliminados. Eles são elementos do jogo. Então, eles são humanos e não são humanos. E o Kaburag, por exemplo, era um caçador de bugs. Era uma espécie de agente de limpeza. Ele ia lá e matava os humanos, irregulares, os humanos que, por acaso, começassem a sair da configuração adequada do jogo, do sistema que os ciborgues criaram de entretenimento na Terra. Olha pra você ver como esse anime é pirado. Olha quanta coisa tem. E por isso que eu tô adorando. E o problema não é a quantidade de coisas, o problema é que é muito bem feito todas essas coisas. E é simples, não é nada complexo. É muito simples o anime, mas tem tantos elementos. Isso é tão colorido. É uma palheta de cores tão grande, entendeu? E aí temos a nossa underdog, que é um bug, a Natsume, que o Kaburagi não quis matar. Que é um humano que quer virar um caçador, que nem o próprio Natsume já foi, agora ele tava fazendo manutenção e sendo um cara da limpeza, né? Um agente da CIA escondido, né? Da CIA, entre aspas, né? Um agente do submundo ali matando todos os bugs. Eu vou passar as imagens pra vocês. Acho que é interessante vocês darem uma olhada nas imagens, gravando a tela aqui. Aqui temos ali no Marimillister. Aqui tem eles na imagem. Mas enfim, é bem interessante, cara. É bem interessante mesmo essa dinâmica da Natsume sendo um bug, sendo treinada por um caçador, um cara da limpeza, que acaba fazendo ela virar uma guerreira pra combater os monstros que são monstros desse mundo RPGístico, desse mundo isekai, que são controlados pelos ciborgues e tem todo esse dilema, cara. É incrível, é incrível essa quantidade de elementos clichês misturadas com monstros megalomaníacos e gigantescos, com um império de destruição parecendo o Gurenlanga ou alguma coisa do tipo, com humanos guerreiros primordiais, que nem essa moça que gosta, no caso do Kaburagi também, que é a melhor guerreira humana que eles têm, com a Natsume aprendendo a profissão e se tornando um bug, uma entidade fora do sistema, fora ela nem está catalogada no sistema do... dos ciborgues, do povo dos ciborgues, porque ela é dada como morta, porque ela perdeu o braço quando criança e tal. O primeiro episódio eu odiei, na verdade. Eu achei o primeiro episódio desse anime uma bosta. Eu amei ele no segundo e no terceiro episódio, porque a estrutura do negócio foi jogada pros céus, assim, tipo... O plot caótico, que era essa miscelana em bagunça, que é a decadência, se tornou incrível no segundo e terceiro episódio. No primeiro episódio desse anime eu quase dropei. Eu achei muito clichê, muito bababá, muito blá blá blá, muito bestinha. Mas no segundo episódio, quando eles ampliaram esse plot com os ciborgues coordenando esse mundo de entretenimento, com esses humanos escravos ali sendo caçados como bugs, com toda essa intrincabilidade ali de relações, com toda essa decadência social explícita que está ali inserida, que eles ainda não sabem. Esse anime tem um potencial de revolução, assim, dos humanos irem contra os ciborgues, de derrubarem os chefes. Incrível. Eu não sei como é que o anime vai acabar. Mas tem um potencial, assim, genial. Assim, não sei se vai ser bom. Mas tem um potencial, assim, difícil de ver, sabe? É raro de ver anime que tem esse tipo de potencial. E é exatamente por isso também que eu estou apostando no anime, porque... Acabei falando bastante sobre anime, porque o anime é muito interessante mesmo. Prestem bastante atenção nele. Por causa dos temas secundários e terciários deles são tão presentes no tema principal, que é a trajetória da Natsumi. Esses temas, eles engrandecem muito toda a trajetória da Natsumi, que é um bug, que é uma anomalia, que é um ponto fora da curva, que é uma singularidade. Então, isso é muito interessante. E eles matando os bichos, o modo como eles lutam também, que é essa bola nas costas, e o campo gravitacional dos bichos, que eles lutam aproveitando a energia desses próprios inimigos, que eles geram uma distorção gravitacional, e através dessa distorção gravitacional, através do sangue dos inimigos, eles ganham energia para lutar contra eles. E é um modo de batalha lindo, tipo, parece um pouco Shinjek no Kyojin, as manobras 3D, só que com a bola de metal nas costas. Então, ele pega de Shinjek no Kyojin, pega de Guren Langan, pega de um outro anime coreano-chinês, que tem uma mesma proposta de fortaleza que anda, que eu não lembro o nome agora, que eu não vi inteiro, que eu só vi nos episódios que lançaram, que é muito bom esse anime também. Pega elementos de MMORPG de Sekai, joga tudo num copo só, num balde só, mistura tudo e faz o anime, cara, e dá certo. E dá muito certo. E a transformação é boa também. E a animação é boa também. A consistência geral da direção também é boa. Então, é um baita anime. É o anime da temporada. Pra vocês verem, né? Onde você pega os clichês, reencapa eles em uma nova roupa, e todos os clichês se tornam nada clichês. Eles se tornam extremamente lindos, extremamente originais. E esse anime, em específico, é a representação literal disso. Literal. Pelo menos até o momento. Eu ouvi até o episódio 6. Pode descambar? Pode descambar. Tem potencial? Tem um potencial incrível. Ele é profundo? Não. Ele debate questões filosóficas? Não. Ele simplesmente tem a história. E siga a história da Natsumi, que é a história de um guerreiro humano, completamente alienado, completamente usado, dentro de uma sociedade, completamente escravizada, e domesticada pelos ciborgues, em um planeta destruído, que não sobrou nada, do futuro distópico. É legal. Demais. Assim, tipo... Demais. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Ele... Acho que eu não preciso nem falar mais, né? Eu só tô fazendo esse FD pra dizer quanto o anime é interessante, quanto tem temas extremamente incríveis dentro dele, e que você pode ou não desenvolver pessoalmente, porque o anime não vai ter essa vibe de desenvolver. Ele só vai fazer... Ele vai contar a história. Não é um anime de reflexão, não é um Ghost in the Shadow. Ele vai contar a história. E tá tudo bem. É isso que ele tem que fazer. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvir. E até um próximo... A F de... A F não. Ficção de debate de anime da temporada, que eu vou fazer depois. Mais um. Falou, pessoal. Até mais.